Apesar do Dia Internacional da Mulher já ter passado, em Mariópolis o Foco nas Mulheres continua vivo, como a palestra conduzida por Wilson Sechetti, que abordou o tema que todo dia seja dia da mulher ser respeitada. Vários avanços, muitas conquistas, sim, muitos direitos, mas ainda nós temos muita violência contra a mulher. Seja lá qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, emocional, então a gente precisa dar força para ela, e aí para que, de fato, ela tenha muita força, mas que a gente possa, juntos, tratar da inteligência emocional. Dizer, o que eu faço com aquilo que me acontece? No dia a dia eu tenho problema, como é que eu faço com isso? Isso se chama inteligência emocional. E deixa muito claro, elas sabem disso, que em cada uma delas, que aqui é um público maravilhoso, elas têm uma reserva de coragem, elas têm uma reserva de bondade, elas têm uma reserva de amor, elas têm uma reserva de sabedoria. E se isso aflorar, elas conquistarão o mundo como, de fato, vêm conquistando. Para mais de 400 mulheres de Mariópolis, tanto da cidade quanto do interior, a palestra foi apenas o começo, seguida por surpresas como flores, brindes e uma animada sessão de dança para aquecer os corações. É muito importante para o município de Mariópolis a gente ter momentos assim, com mulheres do interior, mulheres da cidade, empresárias, empreendedoras, donas de casa, participando de um evento até fora do ritmo, um dia de semana, uma quinta-feira à tarde. Então é muito legal, muito importante essa união, e a gente fica muito feliz de fazer parte desse município e desse movimento. Olha, estou achando muito maravilhoso, já tenho participado de outros encontros de mulheres esse mês, esse está excelente, muito bom. A iniciativa, promovida pela administração municipal em parceria com o Departamento de Cultura, contou com o apoio da Associação Comercial Empresarial de Mariópolis e também do Sindicato de Trabalhadores Rurais. O Dia da Mulher deveria ser todos os dias, pelo trabalho, a dedicação que existe durante a vida das mulheres, a mãe, a avó, a tia, enfim, todas as mulheres devem ser valorizadas a todo momento. Nós estamos vivendo um momento em que as mulheres estão muito com uma sobrecarga, estão sobrecarregadas em suas tarefas diárias, dentro da família, em seus trabalhos, na própria sociedade. A mulher hoje é muito participativa, então nós sentimos a necessidade de chamarmos as mulheres maripolitanas para elas terem um pouco mais de clareza, de entendimento sobre tudo isso que está acontecendo atualmente com as mulheres e trabalhar a sua inteligência emocional justamente para que elas sejam mais felizes dentro daquilo tudo que hoje elas carregam e organizam e trabalham dentro de uma sociedade.